Ontem sonhei que o seu amor era meu Estava tudo em seu lugar Deu amanhã, a ilusão se perdeu Me deu vontade de ligar, de ligar Que hoje eu acordei e não pensei Nada além do que encontrar você Minha cara, só é a cara dela Ai, eu preciso de você Hoje eu acordei e não pensei Nada além do que encontrar você Minha cara, abre a porta do dia Entra sem pedir, sem parar Pra pensar, pensar em que Pensar em nada legal A mais sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Nós estamos ao fundo da vida A mais sorrindo à toa 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 Oh, não... Eu sempre me levantando maneira Me desço assim que não Pra dizer que ninguém Fazendo uma grande besteira Insistir sem saber, sem quitar Sem viver Já tá virando nova Eu preciso assistir pra saber o final Vem pra mim, então Eu vou te mostrar E vem pra mim, então Eu vou te mostrar E assim se faz, e assim se ama Assim te quero tanto, eu te quero Eu vou te mostrar E assim se faz, e assim se ama Assim te quero tanto, eu te quero Eu vou te mostrar De uma vez a ver é o que é a ver Zero caroço trabalha, zero caroço batalha Vai é o mesmo prazer O final é que a televisão vai ter Diz que toda gente com sua mulher É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um descanso pro mundo Ele quer ver o bem na favela Está nascendo um novo guerre Um novo contra a bandeira Está nascendo um novo guerre Um novo contra a bandeira Um novo contra a bandeira Um novo contra a bandeira Favela Lucas